400 quilos de maconha, esta foi a quantidade da droga apreendida na manhã desta segunda-feira aqui na unidade da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Araguari. E o indivíduo estava nesta Fiat Toro de Corvinho, ele vinha do estado de São Paulo e tinha aí o destino, o estado de Goiás. E você confere tudo na Web TV Araguari sobre essa importante apreensão de drogas aqui na cidade de Araguari. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, durante a blitz de rotina que acontece aqui na BR-050, já quase chegando na cidade de Araguari, o indivíduo que estava naquele veículo Fiat Toro de Corvinho tentou se esconder da blitz atrás de um caminhão. Mas a Polícia Rodoviária Federal percebeu a atitude do homem e conseguiu abordá-lo, resultando assim nesta grande apreensão de drogas aqui no município de Araguari. E nós falamos também com a PRF que contou tudo sobre este caso que aconteceu nesta manhã. Confere aí. E eu estou aqui agora com o Saad e o Arthur Rocha da Polícia Rodoviária Federal que vão contar para a gente sobre a dinâmica desta grande apreensão de drogas aqui no posto da Polícia Federal na cidade de Araguari. É um prazer receber vocês na Web TV Araguari. Conta um pouco para a gente sobre como foi a abordagem deste indivíduo aqui hoje. A equipe policial estava em fiscalização aqui na Unidade Operacional de Araguari, da Polícia Rodoviária Federal, quando verificou este veículo e fez a abordagem. Durante a abordagem, ao requisitar os documentos, o cidadão não possuía habilitação. Ao transcorrer da abordagem foram verificados que tinham algumas caixas ali no interior do veículo. foi questionado ao condutor o que seria que ele estava transportando e ele revelou que se tratava de droga, de maconha. Então, de cara ali, a gente pode ver que eram umas caixas simulando um chocolate. Mas, assim que a PRF abordou, falou com ele, ele já entregou. Isso. Normalmente, quem faz este tipo de transporte, né, procura ludibriar ali a fiscalização de alguma forma. Neste caso aqui, estava embalado em caixas de chocolate e, ao questionar, né, o condutor, o que seria que estava sendo transportado ali, ele de imediato já falou. E quando a gente fez a abertura, né, dos recipientes, constatou, de fato, que se tratava de droga. Este indivíduo, ele tem por volta de quantos anos? Ele era de onde? Este indivíduo aí, ele tem 40 anos de idade. Ele é de São Paulo, natural aí de São Bernardo do Campo. Ele já tinha sido preso anteriormente por tráfico, em 2013. E tem já a suspeita de para onde que ele poderia estar levando essa grande quantidade de droga? E qual a quantidade de droga? A quantidade de droga aqui gira em torno de 400 quilos de maconha. Ele estava trazendo de São Paulo, destino a Goiás. E agora vai ser encaminhado aí para a Polícia Civil, para os demais encaminhamentos, né? Muito obrigado. E a gente parabeniza a atuação rápida da PRF, também coibindo o tráfico de drogas aqui na nossa região. Obrigado pela entrevista aí. E conto com a PRF. Como vocês puderam ver, como foi informado pela PRF, o indivíduo foi preso em flagrante. O veículo foi apreendido, juntamente com esses 400 quilos de maconha. E a investigação fica agora a cargo da Polícia Civil. A Web TV continua pelas ruas da cidade ou da região. E a qualquer momento poderemos voltar com mais informações deste ou de qualquer outro caso que seja de relevância para a nossa sociedade. Web TV Araguari, aqui você se vê.